Declarou que essa reunião foi fundamental para consolidar a parceria entre as quatro economias. Aprofundar a cooperação no âmbito dos BRICS e estamos confiantes de que a convergência aqui alcançada contribuirá para a constituição de um espaço de diálogo e de consertação. Brasil, Rússia, Índia e China têm papel fundamental a desempenhar na construção dessa nova ordem internacional mais justa, representativa e segura. A declaração conjunta que adotamos reflete o amplo leque de interesses comuns que une nossos países na área política, financeira, comercial, ambiental, energética, agrícola e de segurança. Vamos seguir promovendo maior interação na área do conhecimento como atividade conjunta de nossos centros de estudos. E vamos...